Meu nome é Letícia Dornelles, eu sou pré-candidata a vereadora em Resende. Eu tenho muitos projetos para a cidade, para a qualidade de vida, para desenvolvimento e principalmente para cuidar das pessoas, porque o que eu sinto nas minhas caminhadas e nas conversas com as pessoas é que o cidadão às vezes se sente meio esquecido pelo poder público. Como quem diz, na hora do voto vem todo mundo aqui, ganhou a eleição, tchau e bênção. E não pode ser assim, né gente? O político tem que estar sempre do lado do povo, escutando, ouvindo com sinceridade, não é aquele ouvido de, tá, fala logo que eu estou com pressa. Não, político não pode ter pressa, tem que escutar as pessoas com atenção, com respeito. Se não está com tempo, não vai, porque se vai, tem que ter tempo. Tem que dar o coração, o ouvido, a atenção necessária, porque às vezes aquela pessoa tem dificuldade até de achar o político, quando acha tem que desabafar. É uma necessidade, é igual psicólogo. A pessoa às vezes não tem a oportunidade de ir a um psicólogo, não tem dinheiro. Aí quando acha alguém mais ou menos com jeito psicólogo, vai lá e pá, despeja problemas e busca soluções que às vezes a pessoa não tem de imediato. Mas é a maneira daquela pessoa desabafar. Você não vê as pessoas desabafando no salão de cabeleireiro, na fila do banco? Você imagina quando vem um político. Desabafa sim, faz cobrança, porque paga imposto, tem direito de cobrar. Tem direito de pedir melhorias para a sua cidade. E o que a gente faz quando ouve as pessoas é trabalhar, é cumprir o dever público do servidor público. Que o prefeito, o vereador, o gestor de cargo comissionado, que seja, é um servidor público. Está ali para servir. Tem muita gente que só coloca o paletó na cadeira e vai embora, né? Mas isso não é servidor público, isso está usando do poder público. Servidor é quem serve. Sou pré-candidata a vereador em Resende. Siga minhas redes sociais, conheça os meus projetos e os meus trabalhos.